Olá amigos do canal, hoje é início fevereiro de 2021 e veja como aqui eu estou numa lavoura na beira da estrada e não sei se vocês vão conseguir observar ali, mas a presença de cigarrinha em tudo que é milho que você parar em beira da estrada, em lavoura que está plantada mais tarde, é impressionante a infestação desse inseto vetor então essa é uma situação que nós vamos ter tranquilamente safra que vem, com uma pressão aí seguir, uma pressão alta de cigarrinha nas nossas áreas aí, vamos precisar monitorar porque todas as situações de milho que você observa agora daqui para frente a tendência é nós seguir com esse complexo aí, cigarrinha, molicute, fusar, um tombamento então nós precisamos monitorar, eliminar a planta guacha agora na entre safra fazer alguns manejos para concentrar plantio de milho, escolha de híbrido, TS e assim por diante é isso aí, vamos ficar ligados, até aí, um abraço, tchau